As ações de controle ao Aedes aegypti estão cada vez mais intensas em Votuporanga, já que o município passa por uma epidemia. Só em 2020, a Secretaria de Saúde registrou 1.522 casos positivos da doença. A orientação para quem contrair a dengue é procurar imediatamente o pronto atendimento, como vamos ver na reportagem. A dengue continua fazendo vítimas em Votuporanga. A cidade, que vive uma epidemia, registra novos casos a cada dia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga, já são mais de 1.500 casos confirmados de dengue no município. 4 mil notificações e ainda mais de 2 mil casos estão sendo investigados. A coordenadora da Vigilância em Saúde do município explica que a tendência é que esses números cresçam ainda mais nos próximos meses. O que nos preocupa é porque a gente sabe que, pelo período que nós estamos passando de calor e de chuva, esses números vão ser maiores ainda. Apesar de ter alguns sintomas parecidos com outras doenças, a dengue tem suas particularidades. Entre elas, dor em várias partes do corpo e manchas avermelhadas. O diagnóstico clínico é fundamental para confirmar a doença e fazer o tratamento. Vale a pena lembrar que nunca se deve fazer a automedicação. Se hidratar muito em casa e se tiver uma dor abdominal intensa, buscar a unidade de saúde ou buscar os prontos atendimentos. Não fazer uso de automedicação, principalmente de anti-inflamatórios e buscar a unidade de saúde para saber qual a conduta médica ser tomada. E é importante reforçar que nós devemos fazer a nossa parte. Olhar os quintais, especialmente com esse tempo de chuva e descartar corretamente objetos que possam acumular água. Em decorrência do crescente aumento no número de casos de dengue em Votoporanga, amanhã, bem como nos próximos sábados, servidores públicos municipais atuarão na intensificação nos trabalhos de visitas aos imóveis e ações de eliminação dos criadores do Aedes aegypti. As visitas serão realizadas das sete da manhã à uma hora da tarde.